Muito bom dia, Nação Tricolor. A quarta-feira já começa agitada para o Fortaleza, que trouxe uma novidade aí, que não é tão novidade, acho que a torcida já esperava, mas que, sem dúvida alguma, acaba deixando o torcedor contente. Fica de olho. Criado em 1991, o Mercosul é um bloco econômico que facilita a transação comercial entre os países da América do Sul, incentivando a exportação e importação de produtos. O Brasil, por exemplo, costuma importar dos países vizinhos automóveis, trigo, alumínio, entre outros produtos. Especialmente para Fortaleza, temos visto a importação de um commodity raro e valioso produzido no país vizinho, o talento com a bola. Fala, nosso Tricolor, eu sou o Guilherme de Andrade, historista do Fortaleza. Então, como a gente pode ver, esse foi o vídeo aí que o clube, que o Tricolor do PC, utilizou para fazer o anúncio oficial do atacante Valentim de Pietre. Sim, ele mesmo, que o próprio portal Esporte em Os Mundo já havia adiantado que o clube tinha um acerto com o atleta e agora é oficial, né? O clube soltou uma nota e informou que o jogador firmou o contrato com o Fortaleza até julho de 2024 e ele chega em definitivo após deixar o Santa Maria da segunda divisão da Inglaterra, não, perdão, da Argentina. Ele acabou não renovando o contrato com o clube lá da Argentina e veio de graça para o Fortaleza firmar o contrato até julho de 2024. Então, Valentim de Pietre é o novo reforço do Fortaleza para essas próximas temporadas e para a restante da temporada de 2021. Assim como o Angelo Henrique e o Zé Edinho, que já foram anunciados pelo clube nas últimas semanas, Valentim só poderá estrear em agosto, quando a janela de transferência internacionais é aberta, volta a ser aberta, então ele só poderá estrear ali em agosto, que é quando ele poderá ser regularizado pelo clube searense. Então, Valentim de Pietre é mais um reforço para o Fortaleza para a temporada de 2021. Outra novidade que o portal Esporte em Os Mundo apurou, que nós já, inclusive, já soltamos no nosso site, que nessa terça-feira, é sobre o fico do Felipe, né? Ele que tinha aí propostas de clubes da, de um clube da Arábia Saudita e ainda estava decidindo ali se permaneceu ou não e ele acabou optando por ficar. Então, se você não quiser ficar por fora aí de nada que acontece no Fortaleza, dessas informações sobre o Felipe que nós trouxemos, sobre também o Valentim de Pietre que nós, é, nós adiantamos aqui em primeira mão, fica ligado aí no nosso site, é, esporteemosmundo.com.br barra Fortaleza, que nós vamos lá, nós vamos estar lá sempre trazendo informações em primeiras, em primeira mão, é, notícias do dia a dia do Fortaleza, né? Também não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal no YouTube, é, nós estamos aí fazendo cobertura diária sobre os times daqui e, claro, também sobre as Olimpíadas, né? O portal Esporte News Mundo está fazendo a cobertura especial dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Que já se iniciaram na noite dessa terça-feira com só futebol e estão, é, e vai, vai dar continuação nessas, nesses próximos dias, né? Hoje o Brasil já estreou contra a China no futebol feminino, goleou por 5 a 0, é, Marta deu show, é, Bia Zanerato também, então fica ligado aí no nosso site, no nosso YouTube, que nós vamos estar trazendo informações, várias informações sobre esses Jogos Olímpicos de Tóquio, né? O Esporte News Mundo preparou uma cobertura especial, é melhor que você vai encontrar, é, aí pela internet, então não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e deixar de ligar as notificações, deixar o seu like também, é, nos siga lá nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, todas, é, arroba, portal, ENM. Então é isso, pessoal, até a próxima, valeu! E aí